Segura em mim. Tá. Segura onde? Segura em mim, deixa eu subir não. Pronto, veio o carro. Tem, encarpa aí, deixa eu ver se... Ele tá vendo a graléia, né? Ele tá vendo. Que queira a graléia? Ele não pode ter ideia. Ele parece que! Tu pediu pelo meu, né? Tu pediu pelo meu, né?